A sistematização da assistência de enfermagem, a SAE, gera muita dúvida. Existe um setor em especial em que esse tema, o tema SAE, gera mais dúvidas ainda, que é o centro cirúrgico. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a SAEP, a Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória. Fala, enfermagem! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, sou enfermeiro, professor de enfermagem, e você está no canal Enfermagem Total, o primeiro canal de enfermagem do YouTube brasileiro com casos clínicos e interativos. Não é o caso desse vídeo aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre SAEP, a tal da Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória, aquela que é feita dentro do centro cirúrgico, que muita gente tem dúvida. Por quê? Porque, em geral, sempre que a gente pensa em centro cirúrgico, a gente pensa em três momentos, o pré-operatório, o perioperatório, durante a operação e o pós-operatório. Veja como é complexa essa SAEP. Quando a gente pensa numa Sistematização ou num processo de enfermagem, vamos deixar mais fácil aqui a linguagem, quando a gente pensa no processo de enfermagem numa unidade de terapia intensiva, numa unidade clínica, numa unidade de internação, a gente está pensando nas próximas 24 horas, o cuidado que será realizado, os diagnósticos de enfermagem para as próximas 24 horas. Quando a gente pensa no centro cirúrgico, a gente está falando do curto prazo, a gente está falando do pré-operatório, o que deve ser feito no pré-operatório de intervenção. É praticamente um processo de enfermagem para o pré, um processo de enfermagem inteiro para o peri e um processo de enfermagem inteiro para o pós. Então você vai fazer praticamente três processos de enfermagem para uma questão de poucas horas. Claro, tudo bem, existem cirurgias que demoram praticamente um dia inteiro. Sim, sei que tem. Mas a gente está falando de horas, né? Se você pega uma cirurgia mais rápida, são alguns minutos de cirurgia e para esses poucos minutos de cirurgia são três processos de enfermagem distintos que você tem que estar fazendo. Então hoje eu quero tirar um pouco talvez das dúvidas de como fazer isso, qual que é a importância da gente estar fazendo isso, qual que é a finalidade disso. Mas só lembrando rapidinho que se você não for inscrito ou inscrito no canal, já clica agora aqui rapidinho no início desse vídeo aqui. Já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal. E principalmente, você me ajuda muito pra caramba se você compartilhar esse vídeo com as pessoas. Tem um link aqui embaixo, tem alguma setinha escrito compartilhar. Assim, clica nessa setinha e compartilha, né? Grupo de WhatsApp, Facebook, em menos de um, dois minutos você já fez isso, você já voltou para o vídeo e dá sequência aqui nos conhecimentos. O centro cirúrgico é uma das unidades mais complexas do hospital. Acho que ninguém contesta isso daqui. Eu, inclusive, não gosto. Eu, Fábio mesmo, não sou chegado em centro cirúrgico, não gosto de trabalhar, mas entendo bastante sobre SAI. Então, bora explicar um pouquinho para vocês sobre SAI no centro cirúrgico. Mas eu mesmo, se me convidarem, falam, Fábio, estou te pagando 15 mil reais por semana para você trabalhar no centro cirúrgico. Eu sinto muito. Não vou trabalhar. Tá bom? Eu sei que muita gente seria atentada por essa grana, mas não tem grana que me faça trabalhar no centro cirúrgico, infelizmente. Tá bom? Então, centro cirúrgico é uma das unidades mais complexas do hospital, sim. E para isso existe a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Apesar da gente falar SAEP, que é a sigla que é SAEP para a gente, apesar da gente falar perioperatória, a gente está falando desses três momentos. A gente está falando do pré-operatório, do trans-operatório, que é o momento da cirurgia, e o pós-operatório, que é ali no momento da sala de RPA, de recuperação pós-anestésica. Então, o perioperatório, quando a gente fala em perioperatório, a gente está falando desses três momentos, do pré, do trans e do pós-operatório. Qual que é o propósito da SAEP? Você vai, assim como da SAE, normal, ali na unidade de internação, é você promover uma assistência de qualidade, de forma participativa, continuada, individualizada e documentada. É você trazer segurança para o paciente, através da execução sistematizada de um método teórico, que é o processo de enfermagem. Então, você vai aplicar o processo de enfermagem para trazer mais segurança para o paciente, para os seus familiares e para os profissionais de enfermagem. Assim, os objetivos da sistematização, dentro do pré-operatório, é analisar as necessidades individuais do paciente. Então, para cada tipo de cirurgia, você vai ter uma necessidade diferente. Acho que isso é mandatório e óbvio. Você vai diminuir os riscos e promover a segurança do paciente, como a gente disse. Então, é muito importante que você diminua os riscos aqui. Um exemplo, Fabio, coxins. Risco de lesão por pressão durante a cirurgia perioperatória. Isso é mandatório. Você vai utilizar os coxins necessários para cada tipo de cirurgia, dependendo do posicionamento do paciente para cada tipo de cirurgia. Então, isso é uma coisa que você, enfermeiro, tem que dominar. Esclarecer dúvidas e promover a orientação. Isso daqui é muito importante no pré-operatório. É aquele momento que você vai trocar aquela ideia com o paciente para deixar ele calmo. Então, vai acalmar. Faz aquela brincadeirinha. É aquele momento que tem até uma piada. Eu não vou lembrar agora de quem. Um comediante brasileiro que fala do campeão. Ô, meu campeão. Você chegou aqui, campeão. E não sei o quê. E o comediante fala que ficou cada vez mais nervoso. Porque o enfermeiro estava chamando ele de campeão. E ele sabia o que ele ia passar daqui a pouco do exame, da cirurgia e etc. Mas é esse o momento de tentar descontrair. De tentar deixar o clima um pouco mais leve. E deixar o paciente mais tranquilo para ele se preparar para essa cirurgia. E aí, esclarecendo dúvidas, trazendo orientação, é a melhor forma de deixar ele tranquilo. Você vai prever, providenciar e controlar os recursos necessários. Então, materiais. Você precisa de um material consignado para essa cirurgia. Isso tudo faz parte, sim, da sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Tá bom? Não é que é só... Ai, Fábio, isso é protocolo. Isso é um cheque que a gente faz, né? Sim, eu sei. Você vai checar essas coisas. Eu sei que faz parte do protocolo. Mas isso faz parte também da sistematização da assistência de enfermagem. Afinal de contas, não existe assistência de enfermagem se não estiver dentro dessa sistematização. Qualquer assistência de enfermagem fora dessa sistematização vai atrapalhar o mecanismo enfermagem. Tá bom? Então, a enfermagem tem que estar trabalhando como orquestra. E quem rege essa orquestra? O enfermeiro, através do quê? O que é a batuta? A batuta é esse pauzinho que o mais tem na mão. O que é a batuta do enfermeiro? É a sistematização da sistematização de enfermagem. Então, é através da SAE que ele comanda a orquestra chamada enfermagem dentro do centro cirúrgico. E ele vai estabelecer os diagnósticos de enfermagem e planejar assistência para cada um dos pacientes de acordo com a cirurgia e de acordo com as necessidades de cada um deles. Isso daí, acredito que também não tenha, não reste dúvidas aí. E quais são as etapas da SAEP? As etapas do processo de enfermagem a gente sabe que o paciente vai ter um histórico de enfermagem. Na sequência, vamos fazer diagnóstico de enfermagem. Na sequência, planejamento, implementação e avaliação. Mas dentro do centro cirúrgico existe alguma diferença? Vamos dar uma olhadinha. Você vai primeiro fazer a visita de enfermagem no pré-operatório. Ou seja, vai colher os dados do paciente. Vai entender do que a gente está falando. Vamos preencher os documentos para que a gente tenha todas as informações necessárias para quando esse paciente estiver desacordado, ele não pode dar nenhuma informação para a gente desacordado. Ele está sedado. A gente precisa ter tudo ali na mão. Então, é o momento em que nós, claro, o anestesista vai fazer a visita dele, o cirurgião vai fazer a visita dele, o enfermeiro faz a visita dele também para a operatória. Isso geralmente ali no pré-operatório imediato, bem próximo ali do início da cirurgia, mas também é checar documentações, é checar o paciente, checar a data de nascimento, perguntar para ele. Isso tudo faz parte, sim, da SAEP. Nós vamos planejar a assistência. O que vai ser necessário para esse paciente durante a cirurgia? O que vai ser necessário para esse paciente no pós-cirúrgico, se tudo ocorrer bem? E se não ocorrer bem, o que nós precisamos ter de plano B? Nós vamos planejar essa assistência, assim como na SAE, no processo de enfermagem tradicional. Vamos implementar essa assistência, aí através principalmente dos colegas circulantes dentro da sala de cirurgia. Vamos avaliar essa assistência no pós-operatório e vamos reestruturar se for necessário, que é o caso aí de uma emergência, aconteceu alguma coisa durante a cirurgia, nós vamos reestruturar a assistência que vai ser necessária para o pós, porque o pós-operatório agora vai ser diferente. Esse pós-operatório imediato dentro da RPA é importante que a gente reestruture. De acordo com o que acontecer durante a cirurgia. Mas eu quero dar uma atençãozinha grande para a visita pré-operatória de enfermagem. A VPOI. Visita pré-operatória de enfermagem. Ela vai ser fundamental para o preparo físico e emocional do paciente, como a gente disse. Nessa preparação, tirar dúvidas, deixar o paciente mais calmo. A enfermagem é a advogada do paciente. Nós temos que estar do lado do paciente nesse momento. Essa é a nossa função. Então é importante que a gente trabalhe em função desse momento de confiança. Nós sejamos a pessoa de confiança do paciente dentro do centro cirúrgico. Nós vamos realizar as orientações gerais e específicas com linguagem clara. Isso aqui é muito importante. Por quê? A gente sabe que na enfermagem tem muito palavrão. Na medicina, em geral, existe muito palavrão. Palavras complexas. Linguagem nada clara. Que muitas vezes nem a gente tem direito. E se a gente fala para o paciente que ele... Os nomes das pinças que a gente vai utilizar. Que a gente fala para ele o nome da cirurgia que vai ser feita e não fala de uma forma clara. Só vai deixar o cara mais nervoso. Que ele vai falar, tudo bem. Tipo, ela está me explicando. Eu vou acenar com a cabeça e vou fingir que sei do que ela está falando. Mas eu estou na minha cabeça ficando mais desesperado. Porque eu estou entendendo cada vez menos. E eu estou indo para uma mesa cirúrgica daqui a pouco. Então, falemos com linguagem clara com o nosso paciente. E nós vamos realizar o levantamento de dados através de checklist. Que checklist é esse, Fabio? Que informações nós precisamos? Eu trouxe aqui dados de um estudo de Júnior e Etchal. Onde ele trouxe aqui a deficiência de dados que ele encontrou em prontuários de pacientes. Mas só para a gente ter uma noção. Não vamos nem analisar aqui as deficiências, as porcentagens que ele achou aqui. Mas informações que nós temos que coletar nesse pré-operatório. O que tem que estar para a gente, né? Claro que isso provavelmente já vai vir da estação. Se for uma cirurgia planejada, esse paciente já vai vir com boa parte dessas informações. Mas não tendo boa parte dessas informações, nós temos que complementá-las. O nome do paciente, acredite se quiser. Olha aqui, no estudo de Júnior ele achou um prontuário que não tinha nenhum nome. Pô, pelo amor de Deus, né gente? O nome é o básico, o tipo de cirurgia, qual que é a especialidade cirúrgica, a idade do paciente, o peso do paciente que tem que estar ali. Principalmente você da pediatria, meu querido irmão. Tudo na pediatria calculada sobre o peso, tá? No paciente adulto, anestesia também vai ser calculada sobre o peso. Então, por favor, escreva o peso no prontuário do paciente. A altura do paciente, o número do prontuário, o número do leito, se ele tem alguma alergia, patologias pré-existentes, uso de medicação diária, se ele recebeu, se ele fez uso disso hoje, né? Antes da cirurgia. Passar do cirúrgico, se usa prótese, se faz um preparo intestinal, no caso se for, né? Alguma coisa do trato intestinal. Se tem os exames completos, se precisou de reserva de sangue, se precisou de reserva de UTI. Se ele já recebeu todas as orientações, você vai checar, você vai carimbar que você deu as orientações. Se tem os termos de consentimento dentro do prontuário, muito importante, né? Alô, colega da pediatria, né? Por favor, confira também esses termos de consentimento. Se o pai autorizou, nossa, dá um B.O. isso. Se teve visita para a anestésica. Se a integridade, né? Como está a integridade da pele ou como ficará a integridade da pele, se está tudo bem orientado. E identificação da área cirúrgica. Se precisou de marcação, se não precisa de marcação da cirurgia. Então, cheque tudo isso. Então, isso aqui é tudo muito importante no pré-operatório, tá? Então, isso aqui faz parte fundamental dessa SAEP. E aqui eu trago, só para a gente finalizar, algumas referências. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre o assunto, é só vocês estarem aqui direcionando, ou melhor, para cá, apontando o celular de vocês para esses códigos QRs. Quando você entra, você faz a sua pesquisa, lê esses artigos, que eles são muito interessantes, são atuais aí para a gente. E também tem, claro, se você está assistindo isso pelo celular, você não pode apontar o celular para a TV ou para o computador. Tem na descrição também. Lá embaixo, você desce na descrição inteira, tem escrito fontes. Nessas fontes, as referências bibliográficas estarão também disponíveis para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma informação nova. Se você aprendeu algo de novo, se você aprendeu... Hum, Fábio, eu não sabia disso, não sabia dessa informação. Deixa quebrar nos comentários o que você aprendeu de novo, que eu gosto muito de ler esse tipo de... Não é notícia, meu Deus, é mensagem de vocês. Como eu disse para vocês no início do vídeo, se você não se inscreveu, se inscreve no canal aqui embaixo, também compartilha com outras pessoas esse vídeo, deixa o like e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal. Nessa segunda-feira, a gente tem caso clínico interativo. Na próxima quinta-feira, mais uma aula dessa forma tradicional que vocês já conhecem. Até a próxima. Tchau, tchau.